Entrando na TweetCamp pela primeira vez no horário certo, me senti até emmascarado, né? E outra, estou emmascarado mesmo, estou disfarçado. Mas olha, agora eu vou mostrar quem eu sou verdadeiramente. Mas que maravilha! Pois olha, estava emmascarado de mim mesmo. Olha aqui, a máscara do guri do Rio de Janeiro. Maravilha! Que categoria, né? O único personagem gaúcho que tem máscara é o guri do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Ronaldinho Gaúcho também tem, mas ele já não é mais gaúcho. Agora ele é carioca, gostava. Gosta de feijoada, de samba. Pois todos que quando fazem sucesso, eles viram carioca, viram não sei o que lá. Eu estou com medo de ficar famoso também. Gosta de feijoada, né? Gosta de feijoada, né? Gosta de feijoada, né? Gosta de feijoada, né?